Olá, esse é o Boletim do Tempo aqui do Redação Informativo com as informações do clima para o Rio Grande do Sul e o Vale do Taquari. E o tempo muda nesta quinta-feira em todo o estado. Uma massa de ar frio vinda da Argentina traz instabilidade e muita chuva para o Rio Grande do Sul. E essa chuva vai chegar aqui na região por volta do meio-dia e para o fim da tarde desta quinta-feira. Vamos ver então como fica o tempo nesta quinta-feira no Vale do Taquari. Em Lajeado o dia começa com bastante sol e as temperaturas não vão ter muita alteração nesta quinta-feira. O dia começa quente já com 23 graus e a máxima deve atingir os 33 graus nesta quinta-feira em Lajeado. E a chuva chega até o fim do dia. A projeção mostra que a instabilidade deve chegar do meio da tarde até o início da noite aqui em Lajeado. Então a gente repete nesta quinta-feira, começa a chover em Lajeado por volta do fim do dia. Na cidade de Ilópolis, na parte alta do Vale, também chove um pouquinho mais tarde, mais perto da noite. As temperaturas também não têm muita oscilação. A mínima deve ficar entre 21 graus e a máxima alcança os 32 graus nesta quinta-feira em Ilópolis, que também vai ter já o começo dessa chuva. E olha só, gente, a meteorologia alerta para grandes volumes de chuva até o início da próxima semana. Ou seja, os feriados aí do dia da reforma e de finado serão marcados por chuva no Vale do Taquari e muita chuva. Mas isso é notícia para o próximo Boletim do Tempo, do Redação Informativo, que a gente traz na próxima edição do programa. Você já sabe, eu espero por você aqui na TV Informativo com a previsão do tempo. A gente se vê!